Olhando os seus cabelos, tão bonito, vejo as suas mãos e digo, meu querido Antônio, meu amigo Olhando os seus cabelos, tão bonito, vejo as suas mãos e digo, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando os seus cabelos, tão bonito, vejo as suas mãos e digo, meu querido Antônio Essa mensagem que a gente quer deixar...